Bom dia, boa tarde pessoal, estamos descendo a xerra, sentido São Paulo que passa em Marifoldão pela Fernão Dias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Estamos na Fernão Dias, retornando para São Paulo, passando por Mariforã, São Paulo. É da cidade de Mariforã. A 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 cidade de Mariforã. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.